Acho que é um jogador que tem características de futebol europeu, cada vez há menos, como vocês dizem, o centro-avante de referência. Hoje em dia no futebol europeu há muito mais o jogador de mobilidade, o atacante de mobilidade, o atacante que baixa para jogar, o atacante que baixa para tocar e depois aparece na área para finalizar. Este jogador, por aquilo que me deu a entender, de cabeça é realmente muito forte, vou ter que ver mais alguma vez para tentar perceber se o seu tipo de movimentação, se o seu tipo de jogo entre linhas também tem algo de positivo, mas também gostei do seu caráter, inclusive na parte final do jogo, a maneira como ele comunicava com os companheiros, nota claramente ambição, força mental, gostei, gostei francamente, gostei muito.